3, 4, 4, 1, pega esse aqui primeiro, você pode fazer slime, agora, pega esse aqui primeiro, tá bom, a slime veio junto, Panelinha Fogão Isso aí Uau O que? O que é? O que é isso? É tão difícil também É o vinho Uau Eu posso brincar agora? Pode, bora lá para a churrasqueira Eu vou primeiro Eu vou brincar e já vai acontecer Aqui O que é? O que é quatro? Isso aqui fura Isso aqui fura É Eu vou tirar isso lá É fácil, né? Uhum Eu vou tirar isso aqui Uhum Eu não consigo Ai, ai Uhum 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 Eu tenho que colocar no pão 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 Colocou já Então Não, deixa assim para mim Fazer aqui Me tinha, né? E essa panelona aqui, né? Uau Vou fazer um ovinho Faz o ovinho Faz o ovinho Pegar o ovinho Como que tem o ovinho? Tchau